Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo a mais um live do Jornal Manchete do Forro. Nós estamos aqui na Magnus Rolândia e eu quero fazer um convite para você e convidar a você a participar dessa super campanha. O que você acha de ganhar um cruzeiro de 7 dias, 8 noites? Como funciona essa campanha e como faz para participar? Para participar, você tem que ser uma cliente nossa e indicar os amigos. Então você indica os amigos que querem também ser transformados como os nossos clientes. Nós estamos com essa campanha nacional da Magras, que está acontecendo desde janeiro, começo desse ano e vai até o final de fevereiro. Tem que ser a nossa cliente e indicar os amigos para virem. Para virem aqui fazer a nossa avaliação, para conhecer a nossa cliente, os nossos procedimentos. Quem mais indicar, tendo no mínimo 10 indicações, quem mais indicar, vai levar essa viagem com acompanhantes. Nosso tratamento vai ter acompanhamento nutricional, tomando as nossas sessões estéticas e é tudo tranquilo. Você não vai sentir dor, vai aprender a comer. Hoje mesmo a gente está fazendo aqui um coquetel super saudável com todas as nossas delícias do programa da Magras. Como que funciona? Quem pode participar? É só mulher? Homem pode também? A partir de que idade? Qualquer um. Quem você quiser vir homem, mulher, dentro dos procedimentos estéticos, sendo acima de 18 anos, a gente já tem todo mundo. Ok, convido o pessoal para vir então. Vem todo mundo para cá. Hoje a gente está fazendo um coquetel aqui com o sabor do chefe. Vem conhecer. A gente já conhece um pouco mais sobre o Cruzeiro. Já conhece mais sobre os nossos tratamentos. Estaremos aqui até as leitas da mãe. Tá aí então, portanto, pessoal, dado o recado. Aproveita, vem aqui para a Magras, entre em contato. Tem os telefones no post, tem também o site. Tem o pessoal, você encontra eles no Facebook, Magras Rolândia. E aproveite, não perca a chance. Então não é sorteio, viu? Quem mais indicar vai ganhar um super Cruzeiro, uma super viagem com direito acompanhante. É um presente da Magras para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Eu sou o Rodrigo Estudos. Volte de qualquer lugar, a qualquer momento para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí.